Seu presidente Otelino Neto, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, povo do estado do Maranhão. Seu presidente, venho na manhã de hoje destacar o falecimento do ex-deputado estadual, ex-prefeito de Itimon, senhor Napoleão Guimarães, que faleceu ontem, aos 89 anos, num hospital no município de Teresina. O senhor Napoleão deixa a viúva, dona Rosilda, filhos, netos, bisnetos. O velório ocorreu na sua residência por conta da situação que vive hoje o país, da pandemia do coronavírus. A família decidiu fazer seu sepultamento nas primeiras horas do dia, agora às 8 horas da manhã, no cemitério João Germano. E a cidade toda, a nossa cidade, está de luto. Tive vários momentos que são Napoleão, momentos de muita aprendizagem, cidadão que administrou o nosso município durante três mandatos, um grande líder político. Apesar de, politicamente, por um bom momento, a gente ter sido adversário, no final da sua trajetória, a gente se aproximou bastante, tanto do prefeito Luciano, Chico Leitua mesmo, iniciou a sua carreira política como secretário de obras do seu Napoleão. E aqui, todos nós estamos realmente muito emocionados, porque, apesar de tanto contribuir com a nossa cidade, da sua idade já avançada, o seu Napoleão deixa vários exemplos. E é isso que a gente tem que ressaltar. Seu primeiro mandato foi em 1969. Realizou muitas obras importantes, de fato, no município, como obras de infraestrutura, área de calçamento, sistema de abastecimento d'água, implantação de escolas, construção da Praça São José, que hoje é um dos principais pontos turísticos da cidade, depois de receber uma reforma e uma modernização por parte da nossa luta, juntamente com o governador Flávio Dino. Também tive a oportunidade de conseguir recursos para reformar o Centro da Juventude Francisco Carlos Janssen, uma grande obra que leva o nome do seu filho, falecido em um acidente automobilístico. E, graças a Deus, que o nosso mandato pôde dar essa oportunidade também, essa alegria de vê-lo inaugurar uma obra tão importante, tão bonita, que carregava o nome do seu filho. O senhor Napoleão vai deixar os exemplos, a história de vida, de luta. Ontem mesmo, no final, no início da noite, falei com o deputado Adriano, informando do falecimento para que o mesmo pudesse comunicar ao seu avô, o ex-presidente Zé Sarney, o presidente Zé Sarney, do qual eram muito próximos. Adriano, inclusive, colocou que ele não estava sabendo, mas que ficou muito emocionado. E, como todos nós estamos, é um momento de luto da nossa cidade. E gostaria de fazer esse pronunciamento em sua homenagem. Já pedimos aqui, toda a Assembleia já fez essa homenagem ao ex-deputado estadual. E dos conselhos, das conversas que a gente tinha, umas coisas que ele sempre falava, era que tinha muito orgulho, deputado César Pires, de ter sido prefeito. Segundo ele, porque o prefeito tem o poder da execução, de fazer. O parlamento, muitas vezes, é de sua competência a legislação, o ato de legislar. E ele, por ser um homem dinâmico, muito ativo, gostava mesmo de ser prefeito da nossa cidade. Vai em paz, seu Napoleão. Você fez muito aqui pela terra e os exemplos é que ficam. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, seu presidente. Obrigado, seu presidente. Obrigado, seu presidente.